Olá, muito boa noite. A cada 90 segundos, uma pessoa morre por falhas banais nos hospitais brasileiros. Em 2016, 302 mil mortes foram relatadas por administração de medicação errada ou por dosagem incorreta, por uso inadequado de aparelhos ou ainda por infecção hospitalar. Foram 829 casos como esses por dia. Os números são do Anuário da Segurança Assistencial Hospitalar do Brasil e do Instituto de Estudos em Saúde Complementar. Casos que fazem com que esses erros sejam a segunda principal causa de mortes em hospitais brasileiros. Lá no topo da lista, em primeiro lugar, estão as causas de mortes em hospitais causadas por problemas do coração. Então, esse número supera diversas outras causas de mortes que nós citaremos aqui. E para debater o assunto, estão aqui conosco, recebemos no estúdio da TVE, a doutora Helena Barreto dos Santos, que é médica coordenadora do programa Qualis, do Hospital de Clínicas, e ainda o Guilherme Barcelos, que é médico intensivista. Muito boa noite, primeiramente. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada. Lembrando que esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp. 984-51-6352. Envie a sua pergunta, o seu comentário, a sua dúvida, já que esse assunto, com certeza, gera muitos debates por aí, não só aqui na televisão. Eu inicio perguntando para vocês a respeito desses dados alarmantes aí que foram divulgados por esse estudo, no seguinte sentido, essas falhas, como eu disse ali, elas ficam atrás apenas das vítimas de doenças cardiovasculares, né? Mas muita gente pensa que é a violência, que são os acidentes no trânsito, que são doenças graves, como o câncer, que são as principais causas de morte no país, né? É o que se comenta, a boca miúda, como diz o outro. Mas, surpreendentemente, aí são os erros em hospitais que estão no topo dessa lista aí, ficando em segundo lugar. Então, eu inicio perguntando a opinião de vocês a respeito desses dados. Podemos começar por ti, por favor. Bom, eu acho que, primeiro, a gente não pode chamar esse relatório de um estudo. Na verdade, ele é um relatório e ele traz dentro dele o resultado de um estudo que a gente não conhece muito bem toda a metodologia. Então, epidemiologicamente, ele tem o que a gente chama de um viés, já ele tem... E isso compromete a validade interna. A conclusão de um anuário, né? Então, esse anuário, ele junta vários estudos brasileiros e vários estudos internacionais também, né? Para extrapolar os dados que ele encontrou dentro, nesses estudos e nesse estudo pequeno, que viu 5% de internações hospitalares durante um ano no país. Então, 5% de todas as internações em hospitais brasileiros, sendo que esses hospitais especificamente eram hospitais privados, né? Que atendiam convênios ou pacientes particulares, com características que não dá para a gente extrapolar para toda a população hospitalizada no país. O que a gente sabe, de fato, por dados internacionais, de estudos esses bem desenhados, bem elaborados, que entre 7% a 15% dos pacientes que internam no hospital têm algum incidente associado ao seu cuidado. Algum incidente que não deveria ter acontecido em função da sua doença de base. No Brasil, a gente tem um estudo em unidade de terapia intensiva e um estudo em hospitais. A nossa, a incidência ficou em 8%, né? Mas a gente pode dizer assim, arredondando. Um em cada 10 pacientes que internam em hospitais brasileiros podem sofrer algum incidente. Incidente que pode, eventualmente, nem causar dano ao paciente. A mortalidade associada a incidentes ou eventos adversos é bem menor do que esses 1 para cada 10, obviamente, né? Chega por volta de 3% dos incidentes causaram algum óbito diretamente associado. O que que são esses incidentes, né? E esses eventos adversos? São quedas, são lesões por pressão, são erros de medicamento, são procedimentos errados, enfim. Mas grande parte deles, inclusive, são situações em que a gente nem considerava como eventos adversos até algum tempo atrás. A gente achava que, naturalmente, um paciente internava no hospital e podia ter uma embolia pulmonar, por exemplo. Podia cair do seu leito, enfim. E agora a gente considera isso como condições completamente evitáveis e existe todo um trabalho para se organizar um cuidado do paciente, onde a gente tenha um menor número de incidentes ou de eventos adversos. Bom, e nosso médico Guilherme, quais as tuas considerações iniciais a respeito desses dados? Bom, acho que a primeira consideração a ser feita, eu até fiquei bem feliz que aqui, a maneira como foi feita a chamada do programa, não foi falado em erro médico. Por quê? Porque a gente tem visto na imprensa essa estatística sendo toda ela colocada como erro médico. Isso vem da tradução dos medical errors, dos norte-americanos. Quando, e eu vou tomar liberdade de mostrar, quando nós traduzimos esse livro em 2010, já se tomou um cuidado na época de traduzir medical errors como erros associados aos cuidados em saúde. Essa versão de 2010 já tem até uma versão mais nova, eu trouxe para mostrar que é uma discussão antiga, eu trouxe a versão antiga por isso. E por que a gente tem que chamar de erros associados aos cuidados em saúde? Porque é muito mais do que erro médico somente. Envolve trabalho de fisioterapeuta, de enfermagem, do administrativo, do hospital, da relação entre todos esses juntos, que é extremamente complexa. Então, da relação do médico com os outros profissionais no hospital. As falhas decorrentes da própria estrutura e do próprio sistema hospitalar, que, de certa forma, pouco pode ter relação com todo esse grupamento de profissionais que eu citei. Então, é um problema bem mais abrangente do que uma profissão apenas envolvida. Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu queria pontuar é que não é um problema novo, exatamente. E é mais um motivo pelo qual eu trouxe esse livro, então, de 2010, onde a gente já tinha, inclusive, alguns dados brasileiros para mostrar que isso era relevante para o nosso país também. Mas nessa publicação, dão mais ênfase a estudo de outros países. E a gente vê, na verdade, que é um problema mundial de países também bastante desenvolvidos. E isso ocorre ainda. O caso dos Estados Unidos, na época desse livro, se falava em 44 a 98 mil mortes por ano nos Estados Unidos em função dos erros associados aos cuidados em saúde. Vem a importância disso até mesmo lá, então. Esses dados já foram atualizados e chegam a 400 mil por ano nos Estados Unidos. De novo, então, não é um problema somente do Brasil, nem de perto é um problema do sistema público de saúde brasileiro. Isso é uma outra questão importante de ser colocada. E aí vem o anuário do Instituto de Saúde Suplementar, que, na verdade, já foi lançado no final do ano passado. E por algum motivo ele foi recantado agora. E eu concordo com a doutora Helena no sentido de que é um estudo importante, porque esse assunto é de extrema importância e é um problema de saúde pública, a questão dos erros associados aos cuidados em saúde. No entanto, a gente não tem certeza das conclusões que estão sendo referidas em relação a esse estudo, pelo simples fato de que é um estudo que tem limitações próprias do seu estilo de estudo, que a gente chama de observacional retrospectivo, não vem ao caso, mas não há uma convicção, portanto, de que esses dados, da forma como estão sendo colocados, eles são isso mesmo. O que não tira importância de estarmos aqui discutindo, porque é um problema relevante, é um problema que vitimiza pessoas, mas, até reforçando o dado que a doutora Helena trouxe, eu separei para reforçar a ideia de que nem de perto é um problema novo. Então, de 2010, a tradução, nós já mostrávamos exatamente o dado que a doutora Helena, não sei se tem como mostrar mais de perto, de que as estimativas aproximadamente colocavam que para cada 10 admissões no hospital, em uma delas você vai ter evento adverso, e metade desses casos são evitáveis. Então, na verdade, a gente já sabe disso há algum tempo, a maioria dos hospitais estão procurando trabalhar essas questões também, e isso tem nos tirado o sono nos hospitais que são capazes, outros têm dificuldades bem elementares para entrar nessa questão. Então, para concluir, assim, de informação inicial, a ideia é de que sim, o problema é extremamente relevante, dois problemas metodológicos desse estudo especificamente nos impedem de ter certeza da dimensão dessa conclusão, mas isso não tira a importância do assunto que está bem documentado no mundo inteiro, e certamente é um problema que o Brasil deve enfrentar melhor também. Bom, a gente tem aí, só em termos comparativos aí, né, para o pessoal conseguir visualizar, né, 129 pessoas mortas por dia em acidentes de trânsito, 500 registros de mortes por dia por câncer, 829 mortes por dia, como eu disse antes, devido aos erros hospitalares, né, e 950 vítimas de doenças cardiovasculares, que está lá no topo da lista. A gente sabe que as mortes por segurança, por insegurança, né, pela falta de segurança, elas têm aumentado constantemente, como a própria polícia divulga, assim como de algumas doenças também. E nesse caso, como é que vocês veem a evolução disso? Há quanto tempo vocês percebem que isso está ocorrendo e está aumentando? Como é que vocês veem? Eu só vou insistir, 829 mortes é uma extrapolação. O dado original, o dado do anuário é que entre 100 mil mortes e 300 e poucas mil mortes podem acontecer. Existe um intervalo muito grande, né? E os próprios autores falam de que poderia ser a segunda ou a quinta causa de morte, mas sempre extrapolando. Vejam bem, foram 5% das altas hospitalares em um ano que foram estudadas. A partir desses dados, então eles encontraram, eles extrapolaram usando outros estudos também e estimam esse número de óbitos. só para a gente, eu não quero tirar a importância desse assunto. A gente trabalha e se dedica a isso todo dia. Então, a gente sabe que é importante, né? Há quanto tempo se discute isso no Brasil, tu comentaste, há quanto tempo se sabe disso? Há quanto tempo se discute segurança do paciente no Brasil? Por volta de 2005, depois desse relatório que o doutor Guilherme falou, que saiu no ano 2000 nos Estados Unidos, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu um programa de segurança do paciente e o Brasil logo a seguir aderiu a este programa. E tem várias iniciativas, a higienização de mãos, a cirurgia segura, são iniciativas da Anvisa, junto, que promove isso junto aos hospitais e finalmente em 2013, uma portaria do Ministério da Saúde foi escrita definindo o programa, então, de saúde, de segurança do paciente no Brasil com uma RDC, uma resolução da diretoria, colegiado, enfim, definindo como se estruturaria isso, como deveria se estruturar isso dentro das instituições de saúde. A gente tem, por exemplo, em Porto Alegre, tem algumas iniciativas em vários hospitais, tem vários hospitais que são, inclusive, acreditados, ou seja, passaram por uma avaliação sobre a qualidade e a segurança da sua assistência, o Hospital de Clínicas é um deles. Estou louca para te perguntar sobre isso. O Hospital Mãe de Vento, Mãe de Deus, a Santa Casa já foi, a PUC, o Hospital de Clínicas, sim. Nós somos acreditados pela Joint Commission International como um hospital que presta assistência, faz ensino e faz pesquisa. Mas na cidade de Porto Alegre, a Vigilância Sanitária tem um comitê de segurança do paciente que reúne representantes de todos os hospitais e que no dia 17 de novembro, agora passado, fez um encontro sobre segurança do paciente. O Sindicato dos Hospitais, o Sindiospa, também tem um núcleo e está discutindo ações conjuntas na segurança de medicamentos, porque a gente tem profissionais que trabalham em vários hospitais, então a gente usa algumas codificações ou sinalizações que não são iguais em todos os hospitais. Está se trabalhando isso. E a Rebraensp, que é uma rede brasileira de segurança do paciente dos profissionais de enfermagem, já estabeleceu aqui em Porto Alegre uma padronização de uma pulseira que indica risco de queda dos pacientes. Ou seja, existem várias ações, ações que são conjuntas de hospitais de Porto Alegre, de estabelecimentos de saúde, inclusive da própria Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Sanitária, que tenta minimizar o impacto desses incidentes, evitar que aconteçam e minimizar o impacto quando isso acontece. Ainda voltando para os números que tu reforçastes, o anuário, o estudo desenvolvido que gerou o anuário, ele procurou, a partir de hospitalizações, situações onde aparecessem o que eles chamam de situações adquiridas dentro do hospital. E a partir dessa estatística das situações adquiridas, se fez todo um trabalho que envolve uma estimativa com dados absolutamente externos ao estudo, a maioria deles, para chegar ao resultado final. O que ocorre é que esse cenário é muito mais complexo, porque as condições adquiridas dentro do hospital, algumas delas não necessariamente têm relação com o erro. Esse é o primeiro ponto. Então, se você assumir que essa estatística, da forma como foi apresentada, tem relação com as condições adquiridas, isso já denota uma fragilidade do dado. Assim como é muito difícil ter certeza, poder estabelecer um nexo causal entre aquilo que se viu e as mortes mencionadas. A gente talvez não possa garantir algo além de uma associação e associação não é relação causa e efeito. O relatório, portanto, ele tem limitações evidentes. Mas não é o caso de tirar a importância disso e é necessário que se trabalhe nessa questão de forma intensa. E aí vem uma questão que eu queria pegar de uma fala tua inicial, da questão dos erros banais. O problema está exatamente no aspecto de que essas questões envolvem, na sua maioria, erros que muito longe de banais são. São extremamente complexos. Na verdade, a organização hospitalar, por si só, é extremamente complexas. E esses erros extremamente complexos, para tentar descaracterizar um pouquinho essa ideia da banalidade desse evento, eu queria trazer um exemplo, que é a retenção de corpo estranho dentro da barriga das pessoas, é que a gente está falando com o público leigo, quando eventualmente um paciente é operado e fica uma gase. E como a gente ouve esses casos, né? E de fato são comuns. O que a gente tem na literatura é que isso talvez aconteça em torno de um caso para cada 5, 10 mil cirurgias realizadas. Tem alguns dados que mostram que isso não é só em hospital pequeno ou sem muita estrutura, muito menos só o hospital do SUS. Na verdade, a gente tem dados que mostram que isso acontece eventualmente, só que mundialmente é algo em larga escala em todos os hospitais do mundo, inclusive os grandes hospitais dos Estados Unidos, os famosos hospitais de lá. E muito pouco esse problema especificamente está relacionado com um cirurgião que não estivesse fazendo o que tinha que fazer, que estivesse pouco preocupado e deixou aquele objeto dentro da barriga. O que a gente sabe desse evento especificamente é que a coisa é muito mais complexa que isso. Geralmente é um bom cirurgião numa situação em que está correndo contra o tempo, uma cirurgia que teve intercorrências, sangramento, necessidade de estancar o sangramento e não prolongar a cirurgia. Há uma barreira muitas vezes feita que é a contagem das gases, você bota gases para dentro e tem que contar para ver se saíram todas. Esse processo é muito pouco dependente do médico, então é outra barreira, é outro profissional que geralmente faz isso dentro dos blocos cirúrgicos. Tem estudos que mostram que mesmo onde é feito esse tipo de contagem, escapam gases. As soluções para isso parecem ser muito mais tecnológicas ou questões que envolvem mais barreiras e não tanto depender de um médico, Helena, de um médico melhor ou mais atento ou que esteja mais preocupado com aquele paciente. Então nem de perto é um aspecto banal. E nos Estados Unidos, onde isso começou mais forte, aquele relatório que teve lá em 99, foi do Instituto of Medicine, que mostrou, fez um alarde grande lá e as coisas começaram a acontecer lá mais cedo do que aqui, a gente tem dados mostrando que as soluções para isso têm começado depois de pelo menos uma década de trabalho intenso lá. Então, eu e a Helena, a gente conversa muito sobre isso, apesar de que chama muita atenção essa discussão na mídia, de que quando é conosco, com o familiar da gente, a gente quer justiça e quer que as coisas sejam resolvidas para ontem, infelizmente esse problema não tem solução simples e aqui no Brasil, particularmente, isso é um trabalho de formiguinha para ser feito pelos hospitais para algum impacto nesse tipo de evento ao longo dos próximos anos. Isso não se resolve de uma hora para outra. Bom, eu tenho uma pergunta de um telespectador aqui, que eu já vou unir com uma informação que eu quero falar novamente aqui com vocês. Tiago Zanotelli pergunta, se acontecem tantos erros primários em hospitais brasileiros, boa parte da causa seria na formação de técnicos em enfermagem, pois são eles os responsáveis pela maioria dos procedimentos básicos, não é mesmo? Essa é a pergunta do Tiago. E antes de vocês responderem, então, eu vou só citar novamente quais as falhas que foram citadas nesse anuário, que seriam consideradas falhas banais, como já corrigi isso aqui, que não são banais, erros de dosagem ou de medicamento, uso incorreto de equipamentos e infecção hospitalar estão entre essas falhas, não é? Então, eu gostaria, então, que vocês respondessem aí o Tiago dentro desse contexto. Uma das coisas que a gente, uma das maneiras de se melhorar a assistência realmente é a capacitação dos profissionais de saúde, não é? Isso é uma delas. Isso é um problema complexo, como o Guilherme falou. E a gente usa a teoria do erro humano e do erro, enfim, dos incidentes que acontecem em um processo, seja ele processo de cuidado ou qualquer outro processo. Geralmente, aquela causa mais proximal, né? Ou a pessoa errou o medicamento, ela é o final de uma série de fatores contribuintes. E a gente não analisa nessa perspectiva de, ah, a pessoa errou, trocou o paciente, entregou o medicamento para outro ou a pessoa prescreveu errado. Existe uma série de coisas que contribuem para aquele desfecho, né? Isso é uma teoria de um psicólogo britânico, James Reason. Ele usa uma teoria até do queijo suíço. Ele diz que as fatias de queijo são barreiras, né? E uma das barreiras pode ser a capacitação das pessoas, mas tem outras tantas que a gente pode fazer. E em algum momento, todas essas barreiras podem falhar e o incidente acontece, né? Então, pode ser a falta de um paciente que não tem a sua pulseira de identificação, ou ele trocou de lugar, por exemplo, num serviço de emergência e a gente sabia que ele estava lá, a plaquinha dele não trocou, a pessoa conferiu o nome. Algumas vezes a gente pergunta para o paciente o nome dele e ele confirma e não é aquele paciente. Ou seja, é um ambiente tenso para todo mundo, assim, tenso no sentido de que a gente vai para lá trabalhar todos os dias em um hospital ou num posto de saúde, um ambulatório, num consultório, para tratar das pessoas e isso a gente, todo mundo vai para acertar, né? Então, o que nos faz não acertar não é só um problema nosso, né? Então, técnicos de enfermagem bem capacitados, mas principalmente um ambiente onde esses técnicos de enfermagem trabalham, onde eles podem apontar coisas que eles acham que podem dar errado também e se sintam à vontade para falar das dificuldades que eles têm, o que a gente chama de cultura de segurança, é um lugar que também proporciona a redução desses incidentes, né? Bom, quanto a esse, sim, se a gente vai olhar o que existe de registro, inclusive notificações na agência de vigilância, na Anvisa, né? Que é uma notificação nacional, o maior número de casos de incidentes ou de eventos adversos reportados são quedas em pacientes, são lesões por pressão, aquelas lesões, as feridas que acontecem quando as pessoas ficam muito tempo deitadas e não conseguem se mobilizar e as infecções hospitalares também são causas, são situações evitáveis, então são eventos adversos que a gente considera sim, né? E existe aquela meta de zero infecção, infecção associada a algum uso de uma sonda vesical, por exemplo, quando o paciente não consegue urinar e coloca uma sonda na bexiga, infecção associada a um catéter venoso central, que é aquele catéter que a gente passa no pescoço, embaixo aqui na subclávia, para administrar medicamentos, infecções associadas à ventilação mecânica do paciente, todas essas são infecções adquiridas no hospital e que a gente tem uma série de ações para reduzi-las, mas são incidentes realmente que estão entre os mais frequentes. Certo. Doutor. Tiago, o nome do espectador que perguntou, a pergunta do Tiago me fez lembrar daquele caso, ele é na técnica de enfermagem, esse caso foi amplamente divulgado na mídia no Brasil inteiro, numa técnica de enfermagem que acabou colocando vaselina na veia do paciente, eu não me lembro nem qual foi o grau de dano, mas às vezes foi óbito e esse evento foi muito comentado no Brasil inteiro. E de alguma maneira houve o linchamento dessa profissional nas redes sociais e ela própria dá uma entrevista fantástica porque o grau de sofrimento daquela profissional depois daquele evento, na entrevista que ela deu, é algo marcante. passado algum tempo, e eu não tenho acesso a uma investigação detalhada daquele evento, isso é o ideal, mas baseado no que surgiu para nós, algumas coisas ficaram evidentes, quem quiser procura na internet vai achar, era uma profissional que foi atrás de um frasco de soro num armário, onde tinha frasco de soro e frasco de vaselina um ao lado do outro, e praticamente sem diferenças entre o frasco de soro e o frasco de vaselina, ela acabou pegando o frasco errado. E esse caso, de certa forma, ele mostra como esse assunto é complexo, provavelmente esse evento foi pouco dependente daquela profissional, ou fosse outro, ou fosse eu, ou fosse Helena abrindo aquele armário, talvez a gente acabasse fazendo a mesma coisa, pressionado pelo tempo, os frascos iguais. Então, vejo a complexidade desses fenômenos que envolvem tantas outras coisas de estrutura, de padronizações, de ter frascos diferentes para esse tipo de coisa dentro das organizações. E aí eu já queria falar um pouquinho o que me preocupa em relação ao anuário, ao resultado dessa análise e essas estatísticas da maneira como elas estão sendo postas, porque é um grande alarde que está sendo gerado, ele em parte, eu não nego, ele é justificado, mas eu vejo isso chegar em dois tipos de instituições, hoje no Brasil, nas instituições que já estão tentando trabalhar essas questões de uma maneira séria e se isso chegar como pressão, além do que já existe, talvez venha mais atrapalhar do que ajudar, porque os pacientes ainda precisam ter uma noção de que, apesar dessas estatísticas, os hospitais mais salvam do que matam gente. E que o sucesso de um tratamento dentro do hospital depende também das boas relações e da relação de confiança daquele paciente com aquela instituição e os seus profissionais. Então, eu temo, para finalizar, que aonde as coisas estejam sendo feitas no sentido de atacar esse problema que eu reforço a histórico, isso, na verdade, possa trazer pressões negativas. E aonde nada ou muito pouco tem sido feito em segurança do paciente no país, eu temo que isso só acue o profissional da ponta. Baseado num exemplo, recentemente eu assisti a descrição de um projeto, num curso de pós-graduação de segurança do paciente, que apresentava uma iniciativa num hospital com uma série de dificuldades, onde eles avaliavam uma tentativa de aumentar a adesão, a lavagem de mão, que é algo fundamental para diminuir a infecção. E em determinado momento, eles acompanhavam isso pelo consumo de álcool gel, que é a forma com que a gente vê se os profissionais estão lavando a mão, em determinado momento despenca o consumo de álcool gel. E diz, o que aconteceu ali? Eles disseram, simplesmente o hospital parou de comprar álcool gel. E aí vem a questão de que aonde tem subfinanciamento histórico, eu não sei se é esse tipo de pressão que vai resolver e a gente busca essas soluções por anos em financiamento, estrutura, treinamento adequado, controle de abertura de curso, que está um horror e gente mal formada no mercado também. Tá certo. Bom, o nosso programa hoje é um pouco mais curto devido à propaganda política obrigatória, então já estamos nos encaminhando para o final, com tantos tópicos ainda a discutir. Então, resumidamente, eu queria citar o seguinte. Já citaste ali no início que não é só aqui no Brasil que é assim, em países desenvolvidos isso também ocorre, nos Estados Unidos é muito comum, inclusive, até com uma pequena diferença em relação ao Brasil. Então, eu queria que vocês respondessem agora no final, como enfrentar então essa questão no Brasil, divulgar mais dados, mais pesquisas para os pacientes, isso pode ajudar para a população em geral, como ter transparência para os pacientes em relação às infecções, à média de óbitos, enfim, de que forma isso pode ajudar, quais são as soluções que vocês poderiam propor para que isso viesse mais à tona e mais a debate de uma maneira geral com a população e pudesse, então, de repente, reduzir os índices. É, a participação dos pacientes, né, ao lado dos profissionais de saúde é super importante. Então, divulgar que sim, incidentes acontecem, não essa taxa que foi, e esse número que foi extrapolado, enfim, de alguns resultados. Mas sim, isso acontece e isso acontece mesmo, pode acontecer com qualquer profissional, então os hospitais acabam, precisam organizar todo o seu fluxo, o sistema todo para evitar que esses erros aconteçam. E os pacientes, eles podem ajudar, lembrando, por exemplo, que a higienização de mãos é uma coisa importante, né, perguntando qual é o seu medicamento quando ele for receber do técnico de enfermagem, do enfermeiro no hospital, se informando sobre o que está sendo feito com ele, sendo acompanhado quando está por algum, assim, a participação da família também, né, junto com o paciente. Mas acho que mais do que tudo é questionar, não no sentido de confrontar, não é isso, assim, mas poder aos poucos, porque ainda existe uma resistência dos profissionais de saúde, cada, enfim, sobre, bom, porque será que estão me perguntando, né, mas a gente estimula isso, né, dentro do hospital, a participação do paciente, que ele possa saber o medicamento que ele está recebendo, que ele possa saber o tratamento que está sendo proposto para ele, os dados do hospital, eles são, por exemplo, muitos dados são publicados num relatório que a gente faz anualmente para o TCU e tem alguns dados, né, a gente ainda não tem, tem alguns lugares no Brasil que tem esses dados publicados, não por hospital, mas por região, por exemplo, o Rio de Janeiro, e isso é uma coisa que a gente tem que aprimorar ainda mesmo. Doutor, um minuto. Problema que é complexo, não é banal, acho que não tem solução banal, simples. Nenhuma única solução, na verdade, passa por uma série de coisas. Quando saiu o relatório nos Estados Unidos, em 99, parecido conosco, veio um movimento muito forte de aumentar a judicialização lá e eu temo por isso aqui, porque nos países onde isso aconteceu, processar mais não parece ter melhorado a incidência desse tipo de evento, então essa não parece ser uma solução. Parece ser uma solução criar um ambiente que nem de perto ele tem que ser tolerante a esse tipo de coisa, não é esse o nosso tom e, embora, tem que ser um ambiente que se seja capaz de discutir a questão dos erros de uma forma tranquila. Eu participo de um grupo de médicos que chega a provocar e, em algumas situações, esse grupo sempre se apresenta dizendo assim, eu sou um médico que erro. Isso é uma maneira de dizer que a gente está falando de falha humana, que acontece em todos os setores de atividade complexa e eu acredito fortemente que a pressão excessiva pode ser deletério, isso é um trabalho para ser feito ao longo das próximas décadas e já tem sido feito assim, é só olhar para a última década do hospital de clínicas, com tudo que de certa forma foi feito, o incremento das atividades da gerência de risco no hospital de clínicas, do gabinete de qualidade e seguranças, as diversas ações que têm sido feitas no sentido de minimizar essa situação, porque a gente também não corrige ela totalmente, nenhum lugar do mundo corrigiu esse tipo de erro. A gente teria que enfrentar isso com calma, mas é um trabalho para ser feito indiscutivelmente. Ok. Então agora o tempo está acabando mesmo, eu queria, nesses 30 segundinhos mesmo de cada um, as considerações finais, as suas conclusões de uma forma geral. 20 segundinhos aí, só o seu tchau, sua despedida. Olha, eu acho que a população deve participar dessa discussão, mas acho que esse impacto desse estudo não é o que está sendo dito, e a gente precisa que os pacientes sintam-se à vontade para poder questionar o que está sendo feito, buscar informações sobre como é que os hospitais trabalham e como é que é feita, como é que se trata esse assunto, né? Tá certo. Eu acho que é mais do que deve, assim, 30 segundos, eu não tenho nenhum conflito de interesse com esse livro mais, porque em algum momento ganhei para traduzir, mas não ganho mais. Eu acho que a população pode começar a ler dessas fontes que trazem essa questão de uma forma um pouco diferente da forma como esse anuário está sendo trabalhado na mídia dos últimos tempos, são dados técnicos, mas dizem respeito às pessoas, então acho que elas devem ler e entender melhor esse fenômeno e como ajudar, que o paciente, eu acho que tem um impacto grande de poder ajudar nisso aí. Muito obrigada pela dica, obrigada pela participação. Agora, propaganda política obrigatória. Voltamos amanhã com mais um debate. Boa noite. Boa noite.